A gente tá chegando nessa padaria, no passado eu vinha várias vezes aqui pra Munique, meu amigo meu mora nessa região aqui, e eu sempre passava pela padaria e falava, cara, eu sou obrigado por comer um pão nessa padaria, é muito massa, é muito massa, sempre ficava com aquilo na cabeça, pensando, é muito louco, é uma coisa assim, tipo, não é uma padaria tradicional, eu vou tentar mostrar pra vocês, tem até fila hoje, porque realmente é muito massa, vou mostrar pra vocês, vou virar câmera agora. Então a padaria é isso aqui, o pessoal ali comprando pão agora, e aí o que eu acho legal, cara, é que eles têm aqui na vitrine, você consegue ver toda a padaria ali dentro, né, olha só o coração deles, que massa, e aí ali dentro, eu sei que é o nome da padaria, né, o menino tá organizando ali agora, vai, e aí todo jeito que eles fazem o pão é inacreditável, olha só, natural, 100% feito à mão, artesanal, o pessoal tá guardando a fila lá, e aí aqui, tudo eles fazendo a parte do pão, acho muito legal, acho muito legal, é que legal, vai, é que legal, a identidade deles, eles fazendo pão ali, é massa. Meninos fazendo pão ali agora, isso aqui na vitrine de entrada da loja, né, e aí o pessoal aguardando lá agora, cara, é isso aqui que eu acho a identidade única do lugar, né, a gente tá guardando aqui também, guardando na fila, e é isso, vamos guardar e vamos experimentar aí o pão, eles têm o croissant, eles só têm três tipos de pães, bem simples, e é isso que a gente vai pegar. Chegando ali, eu vou tentar filmar ali dentro pra mostrar pra vocês também, não é algo muito fácil filmar assim na Alemanha, eu posso garantir pra vocês, mas é isso, vamos guardar na fila, e entra andando e eu mostro pra vocês. Aqui é a padaria, tá lotada ali agora, tô esperando um pouco, esperando aí eu mostro pra vocês, mas, isso aqui é um pouco da vitrine, é bem simples, cara, do chão, assim, tipo, é tudo, não tem nada, só pode comprar ali, e aí aqui tem a equipe, né, o pessoal que trabalha aí na padaria, e aí, cara, a identidade é impressionante. A iluminação de teto, que legal, muito minimalista. Legal. Alô. E aí E aí E aí E aí Ok, é muito interessante. É realmente? Corna. Corna, sim. Não, só a croissant. Ela está fazendo café agora, muito legal. Olha a máquina da Lamar. E aí o pão fica ali. O pessoal fica lá atrás na fazenda. Muito legal. Só fica uma parte de pães lá atrás também. E aí essa identidade deles vem num pacotinho assim. Aqui a marca. E aí toda a identidade da padaria, né? Estou ali comprando agora. Muito legal. Legal também toda a parte de iogurte, de doces. Eles têm uma identidade única. Muito, muito legal. Cara, até o mel eles têm. É demais. E a identidade, cara, essa parede surge assim com a escrita assim. Que dá um lugar único para o lugar. Muito massa mesmo. Aqui a questão dos preços, né? Dos produtos. Aí o mel. Também toda a parte de iogurte natural. Aí, seus cingos, seus frios, né? Isso aqui é o caputinho. Ela fez no formato de coração. E ela é legal o copo, né? Vou colocar aqui agora. Legal. Toda a parte do açúcar aqui. Então é isso. Saindo agora da padaria. Cara, coraçãozinho. Identidade muito legal. E ele fica um cheiro que é indescritível. O cheiro do pão que fica aqui, né? Padaria aqui atrás. E é isso, cara. Mais uma padaria para mim. Uma das mais incríveis na questão de identidade, marca, estilo daqui de Munique. Sempre que eu passava aqui eu falei, sou obrigado a experimentar. Então é isso. A gente pegou um pão, dois croissants, dois cafés. Deu 16 euros que a gente gastou aí hoje na Július. Valeu. Um abraço todo por aproveitar e procurar um local aqui. Não tem nem lugar para sentar ali dentro. Sempre tem fila. Comer alguma coisa ali em algum lugarzinho aí. Valeu. Um abraço a todos. Se puderem se inscrever no canal, se inscreve. Vou ficar feliz em criar cada vez mais conteúdo para vocês. E é isso. Muito obrigado aí para quem está acompanhando o canal. E vou continuar criando esses conteúdos aqui na Alemanha e em Munique. Um abraço. Até mais. Fui. 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 Fui.